A construção de açudes exige alguns cuidados que devem ser observados desde antes até meses após a sua construção. Seguir as recomendações é fundamental para garantir o bom funcionamento dessas estruturas. A jornalista Karina Venzo Cavalheiro foi buscar mais informações que vocês vão ver a seguir. A construção de açudes para reservação de água e irrigação de diversas culturas é uma estratégia adotada por agricultores para minimizar os efeitos da estiagem. Programas como o Segunda Água e o Programa Estadual de Apoio à Ampliação da Infraestrutura Rural, ambos da Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural e executados pela Ematerascar, são aliados dos produtores rurais na construção dessas estruturas. Em 2020, em todo o Rio Grande do Sul, foram construídos 1.267 açudes, 10 deles no município de Soledade. Contudo, os cuidados com os açudes iniciam antes mesmo da sua construção. A escolha de um bom local para a construção de açude passa primeiramente pelo atendimento das exigências ambientais. Então devemos perceber o distanciamento de corpos hídricos em relação à construção do açude, do afloramento de água ou vertente e também da necessidade ou não da supressão da vegetação nativa. Este último necessita de um licenciamento ambiental separado. Passando por esses pontos, então, vamos para a escolha do local em relação ao que ele vai nos oferecer. Necessita ser um local onde não haja laje, onde haja o mínimo de rocha possível, para que o nosso talude possa ter uma boa compactação e, consequentemente, não haja infiltração nas taipas do açude. A construção do açude não obedece um tamanho padrão. Nós devemos observar cada condição de cada local de construção para avaliarmos o tamanho do açude que poderá ser dimensionado. É importante que a largura do talude seja de uma forma que cause uma estabilidade e uma segurança na construção. Da mesma forma que o chanfriamento do talude interno deve obedecer no mínimo um para um, ou seja, um metro de altura por um metro de largura. Após construído, tem algumas condições que devemos observar, como o cercamento do açude limitando o acesso de animais, devemos implantar uma cobertura vegetal para que dê maior estabilidade para as taipas do açude, não devemos plantar árvores de grande porte no maciço do açude para evitar possíveis vazamentos, também nesse açude deve ser implantado um vertedouro ou ladrão para que nós possamos regular a altura da água do açude que nós queremos e, muito importante também, é por seis meses manter esse açude vazio para que as paredes tenham uma melhor compactação do material e aí sim, após esse período, a gente pode fazer o enchimento do açude gradualmente e nós teremos certamente um bom material para trabalhar. O açude da propriedade dos agricultores Eduardo e Marilange Loureiro é um bom exemplo de uma estrutura construída conforme as orientações técnicas recomendadas e com ótimo resultado. Então, agora estamos aqui em uma outra propriedade onde o açude foi mostrado no ano de 2012 e a gente pode perceber que o produtor tomou aqueles cuidados que a gente recomenda. Ou seja, ele pôs uma cerca impedindo o acesso dos animais ao maciço do açude. Ele instalou aqui uma cobertura verde onde ajuda a esse açude manter boa estabilidade. Não tem árvores plantadas no maciço e a irrigação já está sendo utilizada. Então, apesar do ano com poucas chuvas, o açude se mantém cheio e com boa capacidade de retenção de água. Nós não podemos controlar o clima, mas podemos tomar algumas medidas de prevenção para sofrer menos os efeitos desteagem. E a irrigação é uma delas. Então, o produtor aqui, mesmo nessas últimas safras onde houve pouca chuva, ele conseguiu manter uma boa produtividade de pastagem fornecendo alimento para os animais e barateando o custo de produção, aumentando a produtividade por hectare. Neste ano, Eduardo e Marilange estão substituindo a pastagem ofertada ao rebanho. Apesar da estiagem, a implantação de pastagens perenes foi possível devido ao sistema de irrigação implantado na propriedade rural da família. Bom, a gente ganhou a irrigação em 2018. Foi um ótimo ano. O ano passado nós prontemos, deu um pasto bem bonito. A gente botou tudo o que precisava com a ajuda em mater, tudo, acompanhamento. E agora, esse ano, nós mudamos de tipo de pasto. Ele está vindo, está vindo com a irrigação. A gente está irrigando todos os dias, está vindo. Dá diferença entre a área que nós prontamos com a irrigação e sem irrigação. Bastante diferença.